Oi, oi meninas, tudo bem? Bom, se você assistiu meu diário de gravidez de 37,5 e 38ª da semana, você vê que eu tô com a mesma roupa, que eu tô com a mesma maquiagem, que eu tô gravando no mesmo dia, certo? Então eu aproveitei pra gravar logo dois vídeos, porque ficou mais fácil. E esse vídeo que eu tô fazendo agora era um assunto que eu já queria fazer. Há algum tempo. Então assim, na verdade são duas coisas que eu queria falar. A primeira, como vocês viram no título, é um bate-papo sobre os tipos de parto. E também sobre uma... e já entrando nessa questão de parto, entra a questão do que é hipocrisia e o que é bom senso. Certo? Por que eu tô falando isso? Tinha começado, começo o que me incentivou, o que me motivou a gravar esse vídeo, de dar a minha opinião, né? Claro que a minha opinião pode não servir pra nada pra algumas pessoas, mas eu acho que é legal a gente levantar certas coisas, parar, analisar, antes de sair julgando fulano ou ciclano pelo que ele tá escolhendo, pelo que ele tem optado na vida dele. Há umas semanas, já tem umas três, quatro semanas, eu vi um... tava tendo essas campanhas do Facebook contra o aborto. E aí, por acaso, eu entrei numa... eu fui ver uma foto de uma dessas meninas que tava postando contra o aborto, sendo que na verdade ela não era contra, ela falando do direito ao corpo, do direito de escolher se quer ou não ter um filho, pera, pera, não. E aí eu sei que eu acabei indo mais a fundo, lendo comentários e tudo mais, e aí foi quando, nos comentários da foto, muita gente aí começava, né, disso de uma foto, tinha lá nos comentários já, a galera criticando o parto normal, outras criticando o parto cesárea, e uns tomando partido de um lado, uns tomando partido de outro, e aí quem... aí uma das pessoas se manifesta da seguinte forma, é muito bonitinho, aí todo mundo agora quer ter parto normal, mas na hora de escolher as fraldas de seus filhos, são hipócritas e usam fraldas descartáveis, então o que adianta você ter um parto normal, amamentar, e usar a fralda descartável, isso é hipocrisia, que não sei o quê. Aí, tipo, meio que... e aí começou uma discussão mesmo, por causa disso, falando que as pessoas que hoje optavam por parto normal acabavam sendo extremamente hipócritas, porque muitas vezes, mesmo optando pelo parto normal, tomam anestesia pra não sentir dor, e que se você quer um parto normal, você tem que ter uma vida totalmente normal, e aí já entrava, assim, em vários méritos de alimentação, de rotina, de exercício físico, ou seja, tipo assim, de uma coisa... de uma coisa pequena, sei lá, eu sei que é uma discussão que acabou virando enorme, eu não comentei nada, eu só fiquei lendo mesmo porque aquilo ali chamou minha atenção, e depois eu vi várias outras pessoas recompartilhando aquilo ali, e meio que uma polêmicasinha no Facebook. E eu fiquei pensando, gente, é... isso não é hipocrisia, né? Eu acho que, na verdade, isso é bom senso, não é porque você opta pelo parto normal, porque a tua vida toda tem que mudar, que você tem que ser naturalista, uma coisa eu acho que não tá ligada à outra, certo? Eu acho que em tudo, na verdade, a gente tem que ter bom senso. Como assim? Da mesma... Porque eu acho... Eu não sei se eu tô sabendo explicar direito, mas eu achei muito radical o fato de tantas pessoas estarem ali condenando as pessoas que hoje optam pelo parto normal, mas que recorrem a uma anestesia porque estão sentindo muita dor, ou se não, quando seus filhos nascem que usam fralda descartável ao invés de usar fralda de pano, ou que por algum motivo não escolheram amamentar, ou que quem escolheu, quem levanta a bandeira mesmo da amamentação, mas que usa fralda descartável já tá errada. Então eu achei, assim, muito... Uns limites muito loucos que... Pra falar que a pessoa é hipócrita. Eu, sinceramente, eu não vejo dessa forma. Eu acho que tudo é bom senso. Você pode, sim, escolher, optar pelo teu parto normal por causa dos vários benefícios que tem um parto normal, mas... Não é porque você escolheu o parto normal que aí você vai ter que, sei lá, fazer tudo extremamente naturalista, certo? Como eles estavam alegando nesses comentários. Se você optou o parto normal, então tua vida de agora em diante tem que ser totalmente natural, totalmente... Sem conservantes, sem isso, sem aquilo, certo? Eu acho que tudo é uma questão de bom senso. A mesma coisa em relação à fralda descartável. Gente, a gente vive num mundo que é frenético, a gente tem que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, acho muito bacana quem usa fralda de pano, mas eu não pretendo usar. De verdade, eu... Eu não pretendo usar mesmo por vários motivos, entendeu? Porque eu acho que a fralda descartável, ela facilita muito. Gente, se a gente tem essa possibilidade, hoje em dia é muito melhor, ela é bem mais prática, ainda mais eu que faço várias outras coisas também, não tem tanto tempo assim disponível, né? Mas quem opta pela fralda de pano, ótimo, legal, acho massa. Mas eu só não vejo o porquê associar que porque eu quero ter um parto normal e não vou usar fralda de pano, porque eu sou uma pessoa hipócrita. Acho que não, acho que tudo é o bom senso de você saber o que está ao teu alcance e o que não está ao teu alcance. O que você pode, o que você vai conseguir fazer e o que você não vai conseguir fazer, certo? A mesma coisa as pessoas que... Eu estou falando aqui do parto normal porque era o que estava mais em foco nessa discussão que eu acabei vendo no Face. Mas da mesma forma, assim, eu optei pelo parto normal, espero que realmente seja, na verdade, assim, eu sempre disse que se um dia viesse engravidar eu ia querer cesárea. Isso era uma coisa que era bem certa na minha cabeça, mas depois que eu engravidei, que você comece a pesquisar, que você comece a ver. Isso é o que eu indico para todo mundo, gente. Pesquisem. Olhem as alternativas. Vejam o que vocês vão se sentir melhor. Então, quando eu comecei a pesquisar, procurar, ver, assistir vídeos, relatos de parto, eu vejo a quantidade de benefícios que se tem num parto normal, o quanto a recuperação é melhor, o quanto é melhor para a mãe, o quanto é melhor para o bebê. Inúmeras coisas. A mesma coisa em relação à amamentação. Eu pretendo, sim, amamentar o máximo de tempo possível, e pelo menos até os seis meses, dar só leite materno, certo? Penos também pelos diversos benefícios. Tudo porque eu pesquisei muito a respeito e foram coisas que aí foram ficando fixas na minha mente e que eu queria. Mas também, de forma nenhuma, eu acho que quem opta pelo parto natural deve condenar quem quer fazer uma cesárea. Eu acho que você pode, sim, falar, talvez, não sei, dependendo se for tua amiga, se você tiver intimidade, a pessoa, ah, não, quero cesárea. Por que você quer cesárea? Já pesquisou? Eu acho que cada um também tem o direito de expor o seu ponto de vista, de tentar fazer com que a outra pessoa conheça o outro lado. Certo? Claro que sem interferir, falando, ah, não, você é maluca, como é que você vai fazer um parto cesárea, que acontece isso, pode ter isso, pode ter aquilo, o outro. Não. Também não acho que seja dessa forma. Eu acho que cada um tem que respeitar a escolha do outro e independente de ser parto normal, de ser parto cesárea. Claro, hoje, o meu pensamento, na minha visão, pelo que eu estudei, pelo que eu conversei com pessoas, a cesariana, na verdade, ela deveria ser feita só com uma emergência. Ela é uma cirurgia, ela envolve riscos para a mãe, envolve riscos para o bebê, a cicatrização nem sempre é tão boa. Tem pessoas que cicatrizam super rápido e que já estão boas em pouco tempo, tem pessoas que levam mais tempo. Certo? Então, assim, e o normal seria o parto normal? O nosso corpo é preparado para ter um parto normal. Então, a cesariana é uma intervenção cirúrgica que deveria ser usada em casos que realmente sejam necessários e não é simplesmente marcar uma cesárea porque você não quer sentir dor, teoricamente, como você vai sentir num parto normal. Então, eu acho que nesse sentido, as pessoas devem estudar, devem realmente pesquisar, até porque hoje o parto normal, ele acaba muitas vezes, quando você marca a cesariana, o parto normal não, então você acaba marcando a cesárea, na maioria das vezes, médicos mesmo já falaram, que você tem bebês prematuros, porque você não tem como saber a idade gestacional certa. Tudo isso que a gente sabe, ah, 39, 38, 40 semanas, é uma prévia que a gente tem, uma média, né, que a gente tem que eles fazem, mas não dá para saber realmente se o bebê está pronto. E no parto normal não, o bebê só vai nascer quando ele realmente estiver pronto, é o tempo dele. Então, por isso que é, por isso que acabou sendo a minha escolha. Mas de forma nenhuma, eu julgo, eu acho que cada um tem que escolher o que vai se sentir melhor, o que acha que é melhor para si e para o seu filho, vai depender também do estado psicológico que a pessoa está. Às vezes você realmente não está preparado para encarar todo um trabalho de parto, então a cesárea vai te ajudar. Às vezes você também não está com a saúde tão boa para fazer a força, eu não sei, muito disso, mas com certeza todos os fatores psicológicos, emocionais, isso deve interferir muito sim. Certo? Às vezes é uma opção tua mesmo, porque pelo teu estilo de vida você quer fazer uma cesárea? Ok. Eu só acho que as pessoas, elas deveriam começar a respeitar mais, estudar mais, pesquisar mais, antes de sair falando um monte de abobrinha. Certo? Eu acho que todo mundo sim tem que expor o seu ponto de vista, tem que, né, afinal de contas a gente está aqui para isso, para mostrar o que que pesquisou, o que acha legal, o que que não acha. Expor seu ponto de vista sim, mas sim desrespeitar o próximo. Certo? Sem falar que, que é hipocrisia, optar por um tipo de parto ou por outro, e que se você segue um tipo de parto, você tem que fazer um zilhão de coisas. Certo? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu acho que o importante é que você está dando a luz, você está tendo, você vai ver, está colocando uma vida no mundo, e o que você vai fazer para aquela criança, que realmente vai fazer a diferença na vida dela, como você vai criar, como você vai educar, os valores que você vai passar, isso sim que vai realmente transformar a vida, não só dessa criança, mas de toda uma sociedade, porque ela vai conviver com outras pessoas. E são os valores que você passa para ela desde pequeno, que vai realmente interferir em quem ela vai ser para o mundo. E não o parto que você escolheu, se ela nasceu de normal ou de cesárea. Certo? Então é mais uma reflexão mesmo, eu queria fazer esse vídeo porque, já tenho, como eu disse, já tenho tempo, porque eu achei muito, ou 8 ou 80, essas manifestações, né, que estavam tendo no Face, se das pessoas condenarem tanto um tipo de parto, e levantarem a bandeira só do parto normal, e, ah, se você não faz parto normal, você não é mãe de verdade, eu acho que isso também não tem nada a ver. Da mesma forma como, muita gente que faz cesárea por opção, acaba condenando, que diz, ah, não, você é maluca de escolher ter um parto normal, voltou ao tempo das pedras, aqui não sei o que. Então, assim, eu acho que existe muito conflito entre os dois lados, um criticando o outro, e eu acho que só que cada um deveria pesquisar, resolver o que realmente quer pra sua vida, e respeitar, né, a escolha do próximo, certo? Como eu falei, eu quero, sim, ter um parto normal, humanizado, mas só Deus sabe, vai que eu precise, né, de uma cesárea, não é minha opção, claro, mas pode ser que aconteça, a gente tá propício a tudo, então, por isso que você tem que, eu acho que cada um tem que pesquisar, sim, tem que procurar conhecer os dois tipos de parto, tem que procurar saber o que que acha melhor, e tá preparada pra qualquer situação, certo? Porque da mesma forma que às vezes também a pessoa quer uma cesárea, às vezes pode acontecer de entrar num trabalho de parto prematuro, e acabar tendo, normal, então, se ela não tiver também pesquisado, não tivesse informado sobre isso, pode parecer tudo muito maluco, né, então, eu acho que a gente tem que buscar a informação, e aprender a respeitar, mais, a opinião do próximo, sem, sem tanto julgamento, certo? A gente pode procurar aprender, procurar conhecer, né, a, o ponto de vista, da outra pessoa, e aí até você ver, e outra, gente, não é errado mudar de ponto de vista, mudar de ideia, às vezes estava certa de uma coisa, e conheceu algo diferente, que você resolveu adotar, ótimo, entendeu? A gente tá aqui pra isso mesmo, pra, quanto mais a gente conhece, pra gente buscar alternativas melhores pra gente, certo? Então é isso, era, esse, era o vídeo que eu tava querendo fazer, espero que vocês gostem, deixem aí nos comentários, o que vocês acham, é, disso, dessa questão, de, parto normal, parto cesário, conte até a sua experiência, se você teve de um, de outro, tudo mais, eu só acho que simplesmente todas nós, independente de parto, somos mães, e vamos querer o melhor, pros nossos filhos, eu acho que a maneira como eles nascem, não vai interferir nisso, né, como eu já disse, que vai interferir, é como a gente, vai criar, os nossos filhos, quais os valores, que a gente vai passar pra eles, tá bom? Beijinho, não se esquece de clicar no gostei, se você gostou do vídeo, e de se inscrever no meu canal, até mais!